Cobras, aranhas, baratas, Roberto Justus. Gente, todo mundo sabe que o Power Couple tem DR, tem treta, tem o confinamento que é difícil pra caramba. Mas hoje a gente vai falar das provas mais absurdas do programa. Oi gente, eu sou o Cláudio. E eu sou a Flávia e este é o canal No Sofá. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E taco play nessa bodega. Na primeira temporada que Roberto Justus apresentava... Já começa por aí. Roberto Justus começa todos os realities e não continua. Ele apresentou uma prova que era uma piscina de esterco. Era uma piscina de esterco que elas tinham que entrar e procurar pertence dos maridos. E o Roberto Justus, ele ficava de fundo narrando a prova. E teve uma parte que ele falou assim, elas estão literalmente dentro do cocô. E Gretchen, ela se recusou a entrar. E daí, as mulheres todas, tipo, nadando assim naquela piscina, enquanto ela fora pro marido. E você acha que eu ia fazer um negócio desse? Ah, ela ficou só aproveitando e falando. Falando, falando, enquanto todo mundo tava nadando lá, ela tava lá de fora. Pipipi, pipipi, pipipi. Ai, gente, a Gretchen é lenda. É, mas na segunda temporada, por exemplo, teve uma que as mulheres, elas ficavam numa roda. Sabe essas do Bondi e companhia? Que vai rolando, tá, 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 até chegar no Playstation? A mulher fica numa roleta tipo essa, girando, e tem uma piscina embaixo dela. E enquanto ela tá girando, o marido tá ali com umas alavanca, fazendo umas perguntas pra ela. Do tipo, quantos anos eu tinha quando você me conheceu? Ou, o ano que a gente casou, menos a idade da minha mãe. Umas coisas assim, gente. E a mulher, ela tinha que fazer o cálculo matemático, enquanto ele estava girando, e tinha hora que ela botava a cabeça, assim, dentro da água e continuava. Então elas quase se afogavam. Você imagina, toda hora, sua cara, plá na água, plá na água. Eu já não consigo fazer conta matemática, tipo, normal, rápido. Com uma torturinha em cima, então. Torturinha. Torturinha, isso me faz lembrar, tipo, que esse programa, ele me lembra um pouco aquele filme Jogos Mortais. Sabe? Lembra do mocinho da bicicletinha ali, né, não é? Ele tem um... Ele vem... Bochechas bem estruturadas, bochechas bem... É, ele tem bochechas rosadas. Rosadas. E falando em bicicletinha, gente, teve aquela prova muito icônica, com Nicole Baus, que é mais icônica ainda, né? Ela é ótima. Ela é ótima. Da quarta temporada, que os caras estavam na bicicletinha ali, enquanto a mulher tentava adivinhar coisas que ele tinha respondido a respeito da afinidade deles. Da intimidade ali deles, né? Cada vez que elas erravam, elas tinham que ou apertar o botão pra dar choque no marido, ou nos outros caras que estavam na bicicletinha. Gente, mas era um choque tão forte, mas tão forte. Eu sentia daqui. Eu não sei se era uma encenação, não é possível. Eu odeio choque. Eu ia ter a mesma reação do rapaz. Ela ganhou essa temporada, inclusive. Ela ganhou o negócio. Ela ganhou. É sensacional. Eles ganham, mas foi merecido, gente. A Nicole é muito... Ai, ela é muito mara. Ela mereceu ganhar. Teve também uma prova que tinha vários duelos. E eram várias coisas diferentes pra fazer na prova, tá? A primeira era tomar um suco, tomar um shake com seres vivos no shake. Seja lá o que for isso, não sei se é umas bactérias... Seres vivos, seres vivos em geral. Pode ser lactobacilos vivos. Eu não sei o que era que tinha vivo dentro desse shake, tá? Mas eles tinham que tomar esse shake. Com larvas. Ah, é. Acho que pode ser larva. É, eu sei lá. É, acho que é. Tudo bem, mas a que eu acho mais chocante... É uma que tinha um cano, que tinha uma barata dentro desse cano. E dois adversários, eles tinham que soprar um contra o outro pra ver onde a barata ia. Tipo, tinha que jogar na boca do adversário, entendeu? Como se faz naturalmente? O típico assopra a barata na boca do outro. Jogo de domingo em casa. É, claro. Normal, acontece todo dia. E aí, gente, o marido da Aritana, ele foi lá e escolheu o cantor Marlon. O cara foi lá e soprou a barata dentro da boca do cara. O cantor mandou um... Mandou, mandou. E o marido da Aritana engoliu a barata. Mas o Gugu fala que é... Não, tranquilo, que as baratas são comestíveis. Ele fala mesmo. Agora eu tô mais tranquilo. Agora, a prova do pregador. Gente... E eles tiveram que colocar 30 desses na cara. Tá? Em 3 minutos. E era o de madeira. É mais de boa. Acho que é mais de boa. Mas mesmo assim, né? Deve doer. E as mulheres ficavam em cima falando... Que saco! Coloca na pontinha do cabelo! Ficavam indo a puta. Ficavam berrando. O cara lá, cheio de pregador na cara. Todo cagado. E a mulher vai lá e ainda fica brigando com ele, gente. É uma tortura... É uma tortura terrível. É muita dorzinha, né? É duro. É duro. É uma compuntura piorada, eu diria. Porque a compuntura dói um pouquinho. Então é isso que a gente preparou pra você das provas mais absurdas do PowerCampo Brasil. Muito loucas, né? Muito loucas, muito difíceis. Eu não faria metade dessas provas, eu acho. Ou nadar. É, me recusaria a participar de algumas ali. O que vocês fariam? Vocês participariam? O que vocês acharam dessas provas? E além de comentar, dá aquele like no vídeo, que ajuda super a gente. Compartilha. Bate aquele blam, 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 que a gente adora. Que você vai receber vídeo toda semana, beleza? Obrigada pela companhia. Até a próxima. Um beijão. Até já, hein? Valeu! Tchau. 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 Obrigado.